Eu pedi um combinado de 60 peças Salve, salve YouTube! Eu sou a Dodô Munhoz, pra mim tá chegando agora E vamos começar mais um vídeo desse canal maravilhoso e magnífico Gente, o vídeo de hoje é uma coisa que eu gosto muito É um vídeo de comida e não é uma comida qualquer, entendeu? É de sushi Vou explicar pra vocês porque hoje eu tive uma ideia um pouquinho diferente Mas antes eu queria muito agradecer vocês Porque a gente chegou a 30 mil inscritos aqui no canal E eu fiquei muito, muito, muito feliz porque a gente alcançou essa meta Que eu tava batalhando muito pra gente poder alcançar E é isso, então a meta agora é 50 mil inscritos no canal Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, família, vizinho, todo mundo Pra gente poder chegar nessa meta o mais rápido possível, tá bom? Vamos pro vídeo que eu não quero ficar enrolando aqui não, eu quero comer, entendeu? A boca foi feita pra comer Ó, é o seguinte Eu já fiz duas vezes aqui no canal provando comidas de melhor e de pior avaliação do aplicativo Só que hoje eu tive uma ideia um pouquinho diferente O que eu fiz? Eu vi que aqui na minha cidade, Londrina Tem algumas pessoas que estão criando contas no Instagram Pra divulgar comércios, lojas e restaurantes que são locais Porque por conta dessa pandemia, tem muitos restaurantes e comércios que são menores Que eles estão correndo risco de fechar as portas, de falir Porque não tá tendo a frequência, né? Por causa da pandemia as pessoas não estão indo comer no lugar E eles também não eram tão fortes assim em delivery Igual empresas maiores conseguem ser, né? Então o que eu pensei? Ao invés de fazer melhor e de pior avaliação Eu vou escolher algum desses restaurantes que estavam nesse Instagram Então eu escolhi o de sushi O prato mais caro que tinha nesse restaurante Pra poder mesmo ajudar esse restaurante aí Que ele... não é um restaurante tão grande aqui na minha cidade Então é isso Vamos começar Antes, me siga nas redes sociais No TikTok e no Instagram É arroba Dodamunhoz Se você gostar desse tipo de conteúdo Deixa o like que eu posso fazer a mesma coisa comprando de outros lugares E comenta aqui embaixo o que você mais gostou desse vídeo, tá bom? Bora começar Eu pedi um combinado de sushi de 60 peças Isso mesmo Eu entrei nesse restaurante, no Instagram deles E tinha combinado de 20 peças, que era 30 reais De 30 peças, 40 reais De 40 peças, 45 reais E esse de 60 peças Tava por 60 reais Se eu não me engano Eu achei o preço muito, muito, muito legal Porque é como se fosse um real cada pecinha ali Cada sushi E geralmente, pelo que eu costumo ver assim Geralmente é um pouco mais caro do que um real cada peça, né? Então, ó Veio o... Qual que é o nome do que? Shoyu Veio o hashi E veio esse molhinho que é o molho taré Gente, eu amo molho taré Que é uma coisa assim, meio docinha e tal Ai, adoro Ó, vou mostrar pra vocês Tchananã Vocês estão preparados? Estão preparados? Gente, isso aqui tá um cheiro Que vocês não têm ideia Tá maravilhoso Olha só Deixa eu mostrar aí pra vocês Que incrível, gente Nossa, eu não vou aguentar comer tudo isso Mas depois eu divido com a minha família E tá tudo certo Eu trouxe aqui uma colinha Pra eu ler pra vocês o que que veio Porque eu sou meio ruim assim com o nome Ainda mais no sushi Que é uma coisa que já não é muito fácil Então enquanto eu leio aqui pra vocês Eu vou pedir pra produção Né, produção Vim filmar aqui de pertinho Pra vocês poderem ver aí melhor Porque nessa câmera acho que fica um pouquinho longe, né? Ó, então vou começar aqui falando pra vocês Se eu errar alguma coisa, me desculpa Eu amo comida japonesa, mas o nome já não é muito comigo Então veio Oito Gunkan Que é esse aqui que ele tem pepino em volta Veio dois Joe Salmão Que é esses dois aqui Veio dez Rotten Roll Que é esse frito Veio dez Uramax Philadelphia Que é esse daqui De salmão com cream cheese Dez Uramax Grelhado Que eu acho que é algum desses Nossa, que eu quero, gente Um desses dois aqui, eles são meio parecidos Dez Uramax Califórnia Que é esse aqui que tem pepino Manga Cane E dez Uramax Skin São pele de salmão frita Eu acho que é isso Enfim, é isso que veio no total 60 peças E agora eu vou experimentar aqui com vocês Pra falar o que que eu achei Desse restaurante da minha cidade Gente, então Vou começar Eu vou começar por Tananana Qual que vocês querem que eu comece? Pelo frito? Do Rotten Roll? Eu queria abrir o shoyu Mas eu acho que se eu abrir Eu vou fazer bagunça aqui Então é melhor não Agora eu vou experimentar O Rotten Roll Ó Vou dando aí pra vocês verem, né? Hum 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 Muito, muito, muito bom Ele não tava quente Também, né? Fiquei falando dez anos Que aí que o negócio fica quente Ele não tava quente Mas tava muito bom Agora eu vou experimentar O Uramaki Skin Pele de salmão frito Então deixa eu pegar aqui pra vocês Ó Ixi, gente Eu amassei tudo Mas eu vou experimentar Hum Eu achei diferente Eu acho que eu nunca tinha comido esse Porque ele é Ele não é nem mole E nem crocante Ele é uma coisa meio Entendeu? É assim que ele é Mas é gostoso Isso é diferente Agora eu vou experimentar O Uramaki de salmão grelhado Que é esse outro aqui Ó Ai, tá desmontando Ai Desmonta aí, gente Ó Ficou metade aqui e metade ali Mas eu vou comer Hum 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 Esse aqui é muito engraçado Porque ele parece um franguinho Agora eu vou experimentar Joe Nossa, eu achei muito grandão Esse aqui, gente Olha Não sei nem se eu vou conseguir pegar Meu, é muito grande Cara Como que eu vou colocar isso na boca Olha o tamanho Eu só vou É um, é dois, é três E Hum 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 Não Meu Deus Até agora foi meu preferido Meu Deus Só que veio só Esse aqui é pra você, então Produção Tá bom, produção? Produção, produção briga comigo Nossa Eu não tô conseguindo me recuperar aqui Desse negócio, não Muito, muito, muito bom De verdade Imagina esse aqui com um molhinho tare Hum Agora eu vou experimentar O Qual que é o próximo? Uramac Philadelphia Que é o de salmão Com cream cheese Geralmente esse é o mais Esse é o preferido da galera, né Porque ele é mais comum assim, eu acho Ó Olha que bonitinho que tá Deixa eu ver, tô com medo de derrubar Olha que bonitinho, gente Nossa, esse aqui tá muito bonitinho Vamos ver o gosto Mas até agora Aprovadíssimos Os que eu experimentei Tá tudo aprovado Gostei bastante Meu Deus Meu De outro mundo, cara Nossa Eu tô assim, meu coração tá até batendo mais forte Muito fresco Muito, muito fresco Nossa Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal Que é provando o melhor e pior avaliação de sushi Aqui na minha cidade E o de pior avaliação Ele veio com uma cor bem estranha Ele veio meio verde E tava super amargo E tipo Ai, tava consistência estranha Gosto estranho E ai, esse aqui Por eu ter pago barato, né Eu falei Meu, será que Tipo, 60 peças Imagina se vem tudo meio zoadinho Mas, nossa Ó Fresquíssimo Maravilhoso Agora eu vou experimentar Falta mais dois só Falta o Gunkan Que ele é pepino com salmão E falta o de Cane, manga e pepino Que é o Califórnia Vou experimentar o Califórnia Pra depois ir pro Gunkan Porque esse Gunkan tem cara de cebola Ele tá perto aqui do Joe Ó Tá um do ladinho do outro Tem cara de ser assim, ó Os melhores Mas, por enquanto Agora eu vou experimentar o Califórnia Califórnia É a Babalu É a É a Ixi, esse aqui é difícil pegar E desmontar, hein Eu desmontei um aqui Deixa eu pegar o outro Peraí Ai, ó Vai desmontar, hein Esse aqui ele vem Pepino Manga E cane Vamos ver Pra ser bem sincera com vocês Eu achei ele assim Mais ou menos Porque parece Que a manga Ela não tá tão fresquinha, sabe De verdade Eu não achei ele tão, tão, tão Qualidade tão boa Que nem a dos outros da caixa Achei que não se compara muito Mas ele é gostoso Eu gosto bastante desse Califórnia Porque ele é um gosto meio Exótico Ele mistura uma coisa doce Com salgada Eu gosto de coisa assim Que agridoce Mas eu achei que a manga Não tava tão fresca Agora falta o Gunkan Vamos para o Gunkan O Gunkan ele é pepino Arrozinho dentro Olha que bonitinho, gente Ai, eu acho que ele tinha Culinária japonesa Olha que bonitinho Não tá focando Mas vocês tão vendo Que é bonitinho, né Esse aqui também é grande, hein Meu Deus Vai Um, dois, três e Ai, gente Que tudo Que tudo Eu amo pepino Olha só Ele tem um pepino em volta Que é tipo muito, muito fininho Eu vou até mexer aqui Pra vocês verem Gente, olha isso Dá pra ver O tanto que ele é fininho Olha só É muito saboroso Sério Tipo, não é aquela coisa grossa Assim que você morde Estraga o gosto de tudo Sabe? Aprovadíssimo Gente Foi esse o vídeo Eu pedi o de 60 peças Porque a minha família É muito grande Então eu vou dividir aqui Com todo mundo Eu queria mais Experimentar com vocês Mostrar um de cada Minha opinião Como eu falei Todos maravilhosos O Hot and Roll Só que tava gelado Mas isso foi culpa minha Eu que enrolei Pra começar o vídeo O California Eu achei só a manga Parecia que ela não tava tão Fresquinha Sabe? Mas mesmo assim Também não é aquela coisa Nossa, meu Deus Jogar fora Não, gente Vai tudo Come tudo Então é isso Nossa, que idiota Tô com a dente suja Obrigada Então eu não sei o que eu tô Não tô? Tira essa panha Tá, obrigada Tá, voltando Além de comer uma comidinha japonesa Eu queria incentivar vocês aí A fortalecer o comércio local As pequenas empresas Que nessa pandemia Eles precisam muito Da nossa ajuda, né? Porque tem A maioria tá fechada E alguns trabalhando Com horário reduzido Ou só delivery Principalmente Então é isso Fortaleça aí O negocinho da sua cidade Ajude o próximo Seja feliz E me siga Nas redes sociais Tiktok Aqui no Instagram Que é Arroba Dodô Munhoz Não se esqueça De curtir esse vídeo Compartilhar muito Pra gente poder chegar A 50 mil Mais rápido possível E até a próxima Quinta-feira Sete horas Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau